Fala, galera! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. Para você que assiste um jogo entre Flamengo e Atlético-Goianiense ao vivo e com imagens, basta você se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. Vivos na Copa do Brasil e com objetivos distintos no Brasileirão, Flamengo e Atlético-Goianiense medem forças este sábado no Maracanã. Na partida das 130 horas de Brasília pela vigésima rodada, o Rubio Negro Carioca precisa vencer para seguir sonhando em encostar no líder Palmeiras, enquanto o Rubio Negro Goiano luta para se aproximar da turma fora da zona de rebaixamento. Depois de um empate por 0x0 com o Atlético-Paranaense pela Copa do Brasil e com um duelo com o Corinthians pelos Libertadores à vista na terça-feira em São Paulo, Dorival Júnior mandará a campo um time todo reserva. As novidades são Vidal e Cebolinha, titulares pela primeira vez com a camisa Rubio Negra. Com 30 pontos, o Flamengo é o sexto colocado, 9 pontos atrás do primeiro colocado. Embalado pela vitória em cima do Corinthians na Copa do Brasil, o Atlético-Goianiense usa a última partida como exemplo para mudar o rumo no Campeonato Brasileiro. Lembrando que a partida de hoje será transmitida somente pelo Premiere em TV fechada para todo o Brasil. Então galera, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui!